Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser estilo vlog, porque aconteceram coisas tristes hoje, muitas coisas tristes, na verdade. E a mais importante e a que mais repercutiu foi a morte do cantor Gabriel Diniz, e era conhecido com o sucesso da Jennifer e tal, já zoei muito com essa música, senti um apertinho no coração, ele caiu, teve um acidente de avião, porte pequeno, em princípio morreram três pessoas, com ele ou além dele, não sei dizer. Porque eu não pesquisei muito sobre, porque quando eu fico lendo essas coisas, eu fico mal, eu fico pra baixo e, enfim, me ataca as ansiedades. E o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre estar ansiosa, sobre coisas que eu faço para resolver ou, pelo menos, amenizar a minha ansiedade quando eu tô muito nervosa. E é o caso de hoje, porque uma novidade boa aqui do canal, mas não tão boa, eu não sei, fico nervosa, que daqui a duas semanas, 15, 17 dias, é? Não, 16 dias, eu vou pra Curitiba, eu e a minha irmã, uma amiga dela e a Jana, ela já apareceu aqui no canal, não fisicamente, tipo, ela ficou no fundo da câmera, atrás da câmera, dando pitacos no vídeo. Eva, larga essa roupinha! Isso. A gente vai, nós quatro, eu, a minha irmã, a Jana e a irmã dela, nós vamos pra Curitiba, nós vamos passar cinco dias lá. Não vou explicar muito agora, porque vai ter bastante vídeos sobre isso, nós vamos ter seis vídeos. vídeos, um sobre como a gente organizou a viagem, como a gente reuniu as coisas, onde a gente comprou, quanto a gente pagou, todas essas coisas detalhadinhas, não sei se as meninas vão aparecer, eu ainda vou propor pra elas participarem, mas, em princípio, eu vou fazer um videozinho sobre isso, junto com o tour do Airbnb que a gente alugou. E eu tô muito ansiosa pra essa viagem, e parece que tá cada vez mais distante, sabe? E eu tô ansiosa, e eu vou falar pra vocês aqui agora algumas coisas que eu faço pra resolver a minha ansiedade. Por isso que esse vídeo é um estilo vlog, porque vai ter cena em tudo quanto é lugar. E uma coisa que eu vou fazer, pasmem, é daqui a duas semanas da viagem, mas eu vou arrumar minha mala. Já faz uns três dias, mais ou menos, que eu tô nessa função de, meu Deus, o que eu vou levar, meu Deus, o que eu já tô surtando. E passou pela minha cabeça arrumar minha mala, daí meu namorado ficou tipo, ah, faz, arruma, arruma. Só que, tipo, eu sei que muitas coisas que eu vou levar eu uso no meu dia a dia, que vai ter que acabar tirando da mala. Então eu vou arrumar, tipo, a parte das coisas que eu não uso normalmente. E já deixar, já começar a pensar real no que eu tenho que levar. E escrever, enfim, porque isso vai me deixar mais tranquila, mais calma. Então, isso vai me deixar um pouco mais leve pra esses dias que vão vir e eu não surtar. Hoje é dia 27. E é isso. Esse vídeo vai ser meio vlog, você sabe, nas segundas-feiras a gente tem vídeo sobre qualquer coisa. E o vídeo sobre qualquer coisa de hoje é sobre diquinhas de como dar uma amenizada na ansiedade. Tem gente que fica ansiosa pra eventos e tem gente que é ansiosa na vida, né? Se você tem ansiosa na vida, assim como eu, tratamento psicológico é a primeira coisa que você tem que procurar pra ver. Quem sabe, futuramente, dependendo do teu nível de problema, tu ter um tratamento com remédios, enfim. Eu tento amenizar a minha ansiedade com técnicas que a gente encontra na internet. Escrever, respirar fundo, contar até 10, coisas assim. Num geral funciona, mas acaba sempre que fica um pouquinho ali, sabe? Ó, a menininha querendo participar do vídeo, não. Tu quer participar do vídeo, amor? E é isso, vamos lá. Eu vou arrumar minha mala enquanto eu converso um pouquinho com vocês. Aqui tá minha mala. Ela é padrão. Eu comprei ela no Walmart, no Big. Paguei 190 reais, se não me engano. Ela é a padrão de mão que tu pode levar normalmente na taxa gratuita da passagem de avião, né? Nós vamos pra Curitiba pela Azul. Então, de roupa, o que eu vou levar certo, que eu já decidi, eu vou levar uma leg cinza, que ela fica confortável pra mim. Então, como a gente vai passear, vai bastante ponto turístico, que é parque, que é lugar que a gente tem que caminhar bastante, eu vou levar essa leg. Vou levar uma blusa de manguia comprida, porque dizem que lá é mais frio que aqui em Porto Alegre. Eu duvido, tá? Mas, dizem também que lá o clima, ele varia muito, assim, tipo, de manhã tu tá frio, tá chovendo, de tarde abre o sol, tá calor. Então, eu vou levar opções diferentes de roupa. Eu gosto de enrolar, assim, a roupa, porque me dá a impressão de que cabe mais roupa na mala. Não sei vocês. Vou levar minha regata rosa, que eu uso ela sempre. Mas como agora tá friozinha, eu não tô usando muito, então, hoje eu vou deixá-la na mala. Essa eu tenho certeza que eu não vou tirar da mala. Eu ainda não decidi se eu vou com a leg, mas eu acho que eu vou com uma calça de moletom no avião. Por mais que seja uma hora e dez de viagem, a gente tem que estar confortávelzinha, né? Porque é o que temos pra hoje. Vou levar essa blusa de lã. A última vez que eu usei ela faz uns três anos. Faz uns dois anos. Eu usei ela pra ir pra Gramado, com o Cleo. Tem vídeo aqui no canal. Foi uma viagem muito legal. E aí eu vou... Também não decidi se eu vou ir com ela ou se eu vou só levar. Mas em princípio eu vou só levar. Vou levar essa blusinha aqui, que é de lã, que eu gosto muito. É uma das minhas favoritas que eu tenho. Eu comprei ela na Riachuelo, provavelmente. Não lembro certo. Roupa de lã é culpa no espaço, né? Dá uma agoniazinha. E vou levar também essa blusa aqui, que eu ganhei da agenda do meu namorado, que ela fica uma gola muito bonita, assim, no pescoço. Tudo isso aqui é gola. Vou levar também lenço. Eu amo usar lenços e eu vou levar uns dois, três, provavelmente. Além dessa mala aqui, eu vou levar também uma mochilinha. Eu acho que de blusa é o suficiente já. Tem duas de lã, duas normais de manguinha e uma regata. Agora eu vou pegar o meu pijama. A calça do meu pijama eu tô com a minha irmã, porque é normal, a gente rouba a roupa uma da outra. Eu ainda vou botar aqui uma calça jeans, as roupas íntimas e o meu pijama, porque eu vou pegar só a parte que tá aqui comigo, porque o resto tá com a minha irmã, né? Meu pijama. Eu não uso pijama aqui em casa, então eu vou botar ele aqui dentro. Ele é um pouquinho mais grosso, assim, e eu não sei o que vai ter de coberta lá no Airbnb, eu tô com um pouco de medo. Então, eu vou levar o meu. Eu vou levar também uma toalha, porque, como eu disse, eu não sei como é que é lá, e não sei o que eu tô tendo contato com o Airbnb, com o dono do Airbnb, eu já teria feito 365 mil perguntas. Provavelmente a Jana também fez. Mas, eu vou levar a toalha igual, porque eu não sei se vai ter lá, né? E aqui eu vou levar uma necessairezinha, que eu vou deixar dentro da mala de mão, não vou levar na minha bolsa, com vários remedinhos, porque, por mais que eu pareça a louca do remédio, eu odeio tomar remédio, eu tento ao máximo não tomar remédio. Mas, eu vou levar esses aqui igual, porque vai que dá uma louca. Aqui tem remédio pra alergia, tem pra gripe, tem pra dor, tem pro fígado, tem pro estômago, tem... Tem eno, que agora eu descobri que é isso que tá fazendo barulho. Então, eu vou deixá-la já aqui, porque é um negócio que eu não uso normalmente, né? Aí, eu ainda quero botar aqui minha calça jeans e uma calça preta longa, e vou ir com calça de moletom. Então, eu vou estar levando quatro calças, eu vou estar indo com uma e levando três. de blusas, eu acho que eu vou com um moletom também, na parte de cima. E vou deixar essas aqui pra usar lá. Vou levar um casaco bem grossinho, e um mais levinho. E, deixa eu ver o que mais, eu acho que aqui dentro também eu vou levar meu notebook, e livro, maquiagem, essas coisas. Porque a bolsa que eu pretendo ir, eu ainda não adquiri, então eu ainda não sei se eu vou ir com uma bolsa, se eu vou levar uma bolsa comigo, pequena ou grande. Se for a grande, eu vou levar minhas maquiagens, o meu notebook dentro dela. Mas se for a pequenininha que eu quero, eu vou levar só, tipo, carteira, carregador, fone, câmera e essas coisas. Eu vou levar o meu celular que tá gravando esse vídeo, eu vou levar a minha Canon Power Shot SX520. Vou levar esses dois tripés. Esse aqui, ele é daqueles de ferrinho que ele para, sabe, em cima das coisas. Ele fica bem retinho, assim, eu gosto bastante dele. E vou levar esse aqui, que é daqueles que enrolam, assim, que dá pra gente tirar a foto com as quatro juntas mais facilmente, né, com esse aqui. Vou levar a minha bolsa da câmera provavelmente aqui dentro, porque eu ainda não decidi que bolsa eu vou levar. Então, se eu for de mochila, eu vou levar a câmera e o notebook na mochila, que daí fica mais livre de impacto. Não que eu vá despachar a mala, mas eu acho que em cima não é tão seguro quanto no meu colinho comigo. E vou levar também um livro, daí escova de dente, maquia, essas coisas. Então, o que eu posso mostrar agora sem eu ficar com vergonha de vocês é isso. E posteriormente nos vlogs da ida, do dia anterior, vai ter bastante vídeo sobre isso. Eu vou tentar postar bem em tempo real, assim. Por exemplo, a gente vai numa quarta-feira, eu pretendo quinta-feira já postar o vídeo da quarta e assim por diante, sabe? Tipo, no dia seguinte pra dar tempo tranquilo de editar e ocupar pro canal. Graças a Deus nosso Airbnb tem Wi-Fi, então vai ser muito show. No primeiro dia a gente já tem um monte de coisa pra fazer. Eu tô dando muito spoiler, né? Eu nem devia estar falando dessa viagem agora, eu queria falar ela mais próxima da data. Mas como eu realmente tô muito ansiosa hoje, arrumar a mala e conversar com vocês sobre isso me ajuda bastante a relaxar, ficar mais tranquila, né? Então eu só vou fechar aqui, ela tá metade cheia e a outra metade vazia. Então aqui vai ser espaço pras coisas que eu realmente uso todos os dias e não rola botar aqui dentro porque vai ser tipo perda de tempo porque eu vou ter que ficar abrindo e fechando. Depois eu vou arrumar minhas série de maquiagens que eu quero levar porque são outras coisas que eu uso muito então eu acabo vou acabar deixando pra depois. Eu vou levar também três cartões de memória. Dentro da câmera tem um de 16GB que é próprio pra câmera. No celular tem um de 32GB e eu tenho um cartãozinho eu tenho uma caixinha pra cartão de memória que tem um de 32 com um adaptador que também vira pendrive. Então esse eu consigo colocar o cartão de memória dentro do pendrive e conectar no computador ou dentro do adaptador e colocar no computador que fica mais tranquilo. Então eu vou fechar essa parte aqui e vou deixar ela ali no cantinho pra eu ficar mais tranquila. De calçado eu provavelmente vou ir de tênis e vou levar uma bota e pantufa ou chinelo não sei ainda e mais adiante daí eu vejo com detalhe o que eu vou levar. Outra coisa que me deixa muito tranquila pra quando eu tô ansiosa é escrever tipo pegar um caderno e uma caneta ali que eu acho bonita porque isso importa vale muito pra mim que seja uma caneta com uma com uma cor uma ponta que eu goste e escrever o que tu tá sentindo no momento o que tu tem que fazer porque normalmente a gente tá ansioso ansiosas né porque a gente tem muita coisa pra fazer e não sabe por onde começar normalmente esse não é o meu caso porque eu gosto muito de ter muita coisa pra fazer eu gosto de ter dias muito atarefados de estar o tempo inteiro tendo algo pra fazer e o que não é o caso no momento entendeu então pra mim essas semanas tão se arrastando tipo hoje eu acordei às nove da manhã eu dormi de tarde tipo eu fiz muita coisa que uma pessoa ocupada e atarefada eu não faria amanhã eu vou sair vou ir ver meus pais vou provavelmente ter que bordar as toalhas da minha mãe talvez eu vá gravar vídeo amanhã lá sobre o bordado mas pra vocês terem noção como é que a minha cabeça funciona sabe eu fico pensando em tanta coisa tanta coisa e só que teoricamente eu não tenho nada pra fazer sabe mas praticamente eu tenho não sei se deu pra entender o que eu quis dizer mas normalmente eu não consigo focar muito nas coisas quando eu tô ansiosa eu não consigo ler um livro eu não consigo prestar muita atenção numa série então eu tenho que fazer coisas que eu tenho que estar me movimentando e totalmente atenta sabe então escrever editar vídeo é uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu tô ansiosa porque me deixa eu tenho que estar totalmente prestando atenção tipo cada segundo que eu tenho que cortar essas coisas e efeitos que eu tenho que botar arrumar mala pra mim me deixou mais tranquila porque eu tinha que pegar as roupas que eu ia usar eu tinha que pensar como é que vai dar o clima lá o que eu vou levar enfim isso pra mim me deixa um pouco mais à vontade sabe eu ainda tenho que lavar roupa tipo a minha calça jeans é a que eu mais gosto eu ainda tenho que botar pra lavar mas como eu vou usar ela ainda durante as semanas essas duas semanas que faltam eu não vou botar ela aqui agora eu vou deixar pra botar tipo no dia anterior sabe eu realmente não estaria arrumando essa mala agora eu gosto de arrumar ela no dia anterior mas é porque eu tô hoje sem fazer nada aqui eu tinha eu tinha que me movimentar né e aí eu acabei decidindo fazer isso né espero que vocês tenham entendido então comenta aqui embaixo pra mim que outras coisas tu faz quando tu tá ansioso o que que te ajuda porque isso vai acabar me ajudando e ajudando outras pessoas que leiam aqui nos comentários e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar like se inscrever no canal me perdoar este cabelo esta cara toda desgracenta mas é porque é um dia típico e está chovendo eu queria estar dormindo mas tudo bem então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar like se inscrever no canal e um beijo pra quem quiser e até o próximo vídeo